Maurício, homofobia não é opinião, é crime, cara. Mata. Contra homofóbico, contra racista, contra esse tipo de gente, tem que ir atrás, tem que expor e essas pessoas tem que sofrer as consequências, tá? Ah, é, André, olha, então eu vou expor você. Que tal? O Fashion Week é um mundo muito colorido, cheio de cores e de pessoas coloridas, assim. E tem uns balinhas aqui, uns gaysinhos, né, cara? Não é mal. Então a gente vai conversar com eles e anotar tintim pro tintim tudo o que eles gostam e fazem, pra não fazer igual. Homofobia é crime e não se respeita. A gente vai conversar com eles e anotar tintim pro tintim tudo o que eles gostam e fazem, pra não fazer igual. Nossa Senhora dos Prints não perdoa. Parabéns a todas vocês, mulheres do Brasil e do mundo. Vocês são nossa alegria. Imagina o mundo sem mulher, seríamos todos homossexuais. Oi, André, olha, então o mundo inteiro homossexual é errado pra você? Pra mim você tem cara de quem come traveco, mas sem preconceito. Vai fundo.